Vamos aqui fazer uma reportagem da ponte do Três Figueiras. Essa noite, na virada de 2013 para 2014, choveu bastante e mais uma vez ficamos aqui sem a ponte do Três Figueiras. A chuva foi muita mesmo, mas pela segunda vez a ponte foi embora. Olha só, bastante gente está ali concentrado, observando o que aconteceu. Muitos curiosos estão aqui, até mesmo dando a sua opinião. Do outro lado aqui, está ali a defesa civil, já chegou, já sinalizou, está orientando o pessoal. E olha para vocês verem. Olha só o tamanho do buraco que a chuva levou mais uma vez. Na virada de 2013 para 2014.